Vem cá, você não acha que é um pouquinho demais? Não, papai, tem comprado um puteiro, Paulo! Podia ter me avisado, Bia. Ele tá falando desse tipo de absurdo. A última vez que eu falei com o velho foi pra comemorar o Tetra. Eu quero lhe fazer uma proposta. Poderíamos reformar o estabelecimento? O senhor Paulo e o doutor Polidoro terão encontros semanais obrigatórios. Que isso? Como assim? Tem algum membro do Ministério Público presente? Sou eu, Maria Pia. Ele comprou o Dance Dance Baby. Tá fazendo uma reforma geral. Será que as pessoas vão entender? Ah, claro que sim. Poligamos. Poligaminha, ó. Desculpa, demorei, mas cheguei. Atrasado e metido é engraçado. Uma das inovações que eu fiz aqui na Poligamos foi a noite da melhor idade. Você vai abrir o puteiro pros velhinhos que der a maluca. Se você tocar na noite da melhor idade... Não, Polidoro. A bote ficou mais bonita com esse piano aqui. É chique, né? Polidoro, Maria Pia tá esperando. Paulo? É a primeira vez? Você acha que não tem mais condições de cuidar da própria vida, então? Eu não te contei toda a verdade. É assim o ciclo da vida, né? A gente cuida dos filhos pra no final eles cuidarem da gente. Pai!